Vou continuar falando de David, porque ele aproveitou o feriado de São João pra andar de jet ski, né? Ele aproveitou ali o feriado em Salvador pra mandar uma mensagem pros fãs e também andou de jet ski e a gente tem os dois vídeos pra mostrar pra vocês. Bom dia, que todo mal que a porta é em nome de Jesus todo o grosso e inveja, tudo aquilo que não provém de Deus tudo aquilo que... palavras negativas energia negativa tudo que é negativo, que bate em retirada em nome de Jesus e que o dia de hoje seja um dia de vitória um dia de paz, um dia de alegria um dia de conquista, um dia de felicidade vamos pra cima, bota o capacete que lá vem chuva de brita eu adoro, eu adoro olha só, agora ele é todo dia de dia é rapaziada, boa tarde esqueça tudo, pipocou estourou, não tem jeito eu tô com homem hoje aqui, ó hoje a gente tá grandão é quem, pai, que comanda essa porra? é a torre, tá ligado? a plataforma, café a torre tá comandando tudo, né, irmão? tá entendendo a situação, velho, esqueça tudo eu gosto muito quando a gente posta esses vídeos todo feliz, ali com bordões é a felicidade de quem tem 4 milhões na conta, barra a felicidade de quem tem 4 milhões na conta se tivesse devendo não tava com essa alegria toda, não pode ter certeza pior que é mas ele tinha, ao mesmo tempo em que, né, ele tinha todas as questões ele se irritava, ele brigava muito lá no programa mas ele também tinha uma animação um ímpeto de fazer as coisas acontecerem talvez tenha a ver ali com a com a questão de ser jovem mesmo quando você é jovem, o mundo pela frente você tá animado, né? e ele já era assim no Big Brother então, quando ele hoje faz esses stories acho que pro público também conecta, né? traz uma identificação a galera lembra do que viu ali no Big Brother fala, pô, não foi uma farsa o cara já era assim e que legal vê-lo feliz, disposto, né? e fazendo do jeito dele sem querer copiar ninguém acho que isso é o mais legal porque a gente tem visto na internet tantas pessoas seguindo o mesmo padrão né? e aí a gente fala de padrão de beleza de um mundo de rosto igual é harmonização igual é não sei o que é roupa igual é o jeito de falar igual nos stories então que legal que o Davi ainda tem conseguido manter essa essência dele e eu não sei se pra vocês mas pra mim eu tenho a impressão que ele tem ficado cada vez mais solto mais acostumado com as câmeras, né? você acha que agora ele tá conseguindo produzir um conteúdo, né? já passou daquela fase, assim de que no começo era um estranhamento era tudo muito novo e agora ele tá se soltando mais você tem essa impressão, cara? eu acho que ele acertou bem no início dele eu acho que é isso o Davi é povo é o povo brasileiro mesmo é a cara dele não tem como querer moldar uma pessoa que tem uma personalidade tão forte quanto o Davi tem é um jeito de falar muito único a expressão dele ele é muito expressivo ele não pensa muito antes de falar você vê que não tem um texto não é premeditado ele é muito autêntico então moldar ele iria perder essa essência eu acredito muito nisso talvez moldar, sim, as redes sociais que a gente já vinha batendo nessa tecla há muito tempo que ele precisava de uma assessoria a partir da comunicação de escrita ali enfim, até de imprensa mesmo uma assessoria de imprensa bacana enfim mas eu tô gostando eu tô gostando desse Davi mais solto mesmo eu acho que é isso eu acho que o conteúdo dele é esse não tem muito o que ficar moldando voltando ao a história, o assunto do programa seria um programa bem do povo sabe, eu imagino uma coisa tipo Regina Casé sabe, Bárbara de repente misturando ali alguma coisa com comida mesmo que ele gosta né, de cozinhar eu acho que é isso eu acho que o Davi é isso e a gente pelo menos o que parece né, pra mim é que ele é muito transparente né, não tem ali uma pessoa olha faz assim não fala isso ele soltou lá um palavrão misturou com aleluia, irmão né, então ele tá ali fazendo a pregação dele e no outro história ele tá mandando um pi e é isso e ele não tá nem aí pro que estão falando dele ele tá fazendo eu acho que tá certo é isso e você comentou ali sobre um programa tipo Esquenta Regina Casé que até tem a ver com a Cariúcha né, Cariúcha que tinha falado em entrevista aqui pro Splash que gostaria de fazer um programa nesse estilo quem sabe no futuro aí um programa junto com o Davi e a Cristiane Fátima Gonçalves aqui no nosso chat sugeriu o Davi como repórter da Eliana a gente tá comentando da Eliana fazendo essa migração aí pra Globo quem sabe também, né já pensou? porque o Davi é do pouco pra fazer essas matérias mostrando tudo principalmente o entomador que ele conhece seria legal ou de repente um quadro dele no Uber né, já que ele era motorista ali de aplicativo conversando com uma pessoa dentro do carro quem sabe são ideias aqui né, que daria pra ele aproveitar e aí a família do Davi acabou ficando muito famosa com essa participação dele no BBB a gente tem sempre falado de Raquel Brito né, da mãe do próprio Davi a Manny a Manny ficou super conhecida também então as pessoas que estão em volta do Davi ficaram muito famosas se tornaram né, assunto no meio do entretenimento e aí agora fica a questão né a fama do Davi pode levar a mãe dele a um cargo político? né, porque a mãe do Davi a Elisângela Brito ela fez uma live no final de semana pra pedir votos em sua pré-candidatura como vereadora a gente tem um vídeo dela aqui falando sobre isso quantas noites eu passei ali no colchão no chão o barranco essa época de junho eu já fui pro carnaval vender eu já criei eu crio os meus filhos eu sei o que é a dor de uma mulher criar os seus filhos eu sei o que é não vir pra casa com a guia e a cabeça arder eu sou do povo essa linguagem não é pra que vocês vá lá cair na minha conversa ah, porque ela vai ser vereadora não eu estou expondo o desejo do meu coração pra vocês e cabe a vocês do outro lado se Deus permitir que ainda eu sou pré-candidata ainda vou passar pela avaliação vocês desejarem votar em mim eu agradeço se não amém mas eu pretendo fazer projetos de apoio ao sofrimento do humano é muito triste tá aí o vídeo então agora fica confirmado eu lembro que durante o programa a gente questionava será que a família do Davi ou o próprio Davi vai se envolver com a política vai querer se candidatar a algum cargo a gente ficava na especulação agora tem uma confirmação o vídeo da própria mãe dele falando e a gente joga pro nosso chat se a galera votaria na mãe do Davi se sentiu ali uma credibilidade pelo vídeo se pelo que conheceu do Davi da família dele isso já seria o suficiente pra ter o voto a minha opinião é sempre que assim um voto não é só pela popularidade é muito mais a gente tem que se informar antes de votar em alguém a gente tem que ver qual que é o projeto o que essa pessoa tá propondo então uma live assim ainda é muito pouco pra mim é muito vago pra poder dar uma resposta como essa mas é interessante a gente trazer essa informação aqui pro nosso público já que acaba que foi através da participação do Davi e que a mãe dele agora já resolveu se candidatar então são desdobramentos de uma participação num programa que tem um alcance gigantesco muda a vida das pessoas é eu acho tanto quanto complicado sabe Bárbara assim eu não sei se eu votaria na mãe do Davi honestamente falando porque ela não soube administrar nem se posicionar bem quando o filho tava lá dentro do BBB enfim se metia em briga inventou fake news do próprio filho que o próprio filho desmentiu num podcast inclusive a gente falou aqui sobre isso então assim complicado e a política a gente não precisa mais de fake news já tem demais a gente precisa de pessoas com credibilidade não foi o que ela me passou através desse vídeo pelo menos esse primeiro vídeo né foi de talvez de uma abertura de uma olha vou aqui me candidatar não não a primeira a primeira vista assim Bárbara não me convenceu te convenceu eu achei muito vago né é como eu falei eu acho que pra gente votar em alguém a gente tem que estar por dentro do projeto dessa pessoa né o que ela propõe pra que ela quer estar ali acho que precisa ser algo muito bem planejado né muito consolidado tem que ter conhecimento na área em que você vai atuar propostas e por esse vídeo ficou muito vago então a impressão que me passa é que assim eu vou aproveitar esse momento em que estou no hype né que as pessoas me conhecem que elas vão votar em mim não interessa o que eu vou fazer né ela até fala ali apoio ao sofrimento humano é eu entendi o que ela quis dizer mas não faz sentido né a frase então foi tudo muito vago eu acho que precisava ali melhorar né apresentando esse projeto trazendo propostas é claro que isso é com o tempo foi o primeiro vídeo dela ali né mas é o que a gente tem a comentar por enquanto e o nosso chat tá aqui em polvorosa né o Júnior disse assim diga não a essas mães eu acho que até né pensando ali na pauta que a gente trouxe da mãe do Matheus também que tá super né envolvida aí com essa polêmica dele já teve áudio vazado agora vídeo falando de enxoval e tal as pessoas ficam com aquela vergonhinha alheia né a Diane Santos também foi nessa mesma pegada ela disse assim tira a internet dessas mães misericórdia é ó isso aí é uma outra questão que quem for entrar no reality show tem que pensar assim eu vou ficar famoso mas eu também vou colocar os holofotes na minha família minha família tá preparada pra isso né porque acaba que dá um pouquinho de vergonha alheia eu acho né e essa questão da preparação da comunicação ninguém tá 100% preparado eu entendo isso é compreensível que é um aprendizado né mas assim política gente política não é brincadeira não não é uma coisa que ela ah vou virar digital influencer agora e vou começar a falar sobre uma coisa que eu gosto que é comida vai ela é muito boa com a cozinha ok é uma coisa que você gosta você quer comunicar você sabe fazer mas política não é pra todo mundo definitivamente não e a gente precisa de bons representantes né precisamos sim é um reality show né quer porque as pessoas não é isso assim no reality show você vai você faz um mutirão você vence e tal é uma coisa da convivência é um entretenimento e política não política é sobre as nossas vidas né você tá confiando um cargo ali é uma coisa muito importante tem que ter projeto tem que ter consistência né não é brincadeira não é entretenimento a vida do povo não é entretenimento né então acho que tem que ser levado a sério mesmo bom vamos seguir então acho que deu aqui de Davi né na nossa pauta já foi o nosso assunto do dia porque a Karen falou que tem uma novidade já foi a nossa novidade um eu eu